Você sabia que tem uma gordura no nosso abdômen que não sai com nenhum tipo de cirurgia plástica? Essa gordura se chama gordura visceral. Ela fica abaixo da musculatura, no meio dos órgãos. Quando você tem um aumento dessa gordura, você geralmente tem mais inflamação no seu corpo, mais retenção de líquido e também facilita ter infarto, diabetes, pressão alta e tudo mais. Essa é uma gordura que nós tratamos antes da cirurgia com a nossa cirurgia plástica funcional. Nós temos uma equipe especializada nisso, como o neutrólogo, que faz a preparação das pacientes para a cirurgia. Se você fizer essa cirurgia com a gordura visceral muito alta, você não vai ter o resultado que você quer, porque vamos tirar a gordura de fora e a parte de dentro vai ficar arredondinha, aquele famoso estômago alto. Então, quando as pacientes chegam na consulta, nós fazemos uma bem-pedância, identificamos a quantidade de gordura visceral que ela tem e tratamos de imediato para não atrasar a cirurgia dela. Você sabia que existia esse tratamento integral da cirurgia plástica? Sim ou não? Comenta aqui embaixo.